Foi no passado dia 6 de janeiro que teve lugar o tradicional encontro de cantadores de reis em Felgueiras. Uma verdadeira amostra que tem por objetivo manter as tradições da terra vivas nos corações dos felgueirenses. Com a participação dos rães folclóricos do Conselho, gerou-se um ambiente de convívio e de demonstração dos costumes e das diferentes características etnográficas da região. Este tipo de iniciativa, juntamente com aquilo que são os grupos culturais que existem na nossa terra, onde se transmite de gerações para gerações aquilo que são os ensinamentos dos mais velhos para os mais novos, perpetuando aquilo que são os cantares de reis, para nós é fantástico e é esta cultura que nós queremos também preservar junto dos mais novos, aprendendo aquilo que os mais velhos têm para nos ensinar. A gente deve arriscar e ajudar a que os grupos venham para o folclore, porque são eles os homens e as mulheres da manhã. Se nós não renovamos um grupo de folclore, que quase no meio tem 55 pessoas, não o renovamos com gente nova, corremos o risco de, daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, não ter pessoas para dançar. Acho que os jovens têm que manter as tradições dos nossos antepassados e representar a nossa terra, porque nós vamos pelo país fora e fora do país representar os nossos costumes e acho que é bom os jovens terem interesse e manter a tradição. Neste momento, se calhar, a maior parte das pessoas já não ligam tanto ao folclore como ligavam, até porque há muito mais gente e a maior parte da nossa juventude não é fácil arrastá-las nem convencê-las. Têm outras diversões que não podemos criticar, mas a maior parte dos jovens não é o folclore que faz perder o tempo deles, não é? Mas ainda há muita gente que gosta do folclore. Nós vamos tentar perpetuar aquilo que é o folclore em todas as nossas atividades que temos tido ao longo do ano. O folclore é sempre uma das atividades presentes e, portanto, fará sempre parte daquilo que são as nossas iniciativas, perpetuando esta cultura, este ato cultural que nós temos e percebendo que o folclore faz parte das nossas vidas, está entranhado naquilo que é as nossas vidas e não vamos deixá-lo cair também por terra. Portanto, perpetuando cada vez mais o folclore e dando-lhe voz, porque é preciso dar voz àqueles que perpetuam também esta mensagem. Sempre que aqui hajam eventos ou que a Câmara solicita a nossa presença, que normalmente é sempre, nós estamos aqui, estamos presentes.